Então você entrou na galeria, que ano que foi isso aí? Foi 74. 7 e 4. Garoto. 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 Jovem. 12 anos. Olha isso. E assim começamos, crescemos, fomos caminhando, até o momento em que a prefeitura queria... Veio com a família ou não? Não, minha família toda é de São Paulo, para os estamos faulistanos, veio meu irmão, que era meu sócio no início, e aí seguimos, até o final da década de 80, quando a prefeitura queria pegar a galeria e ficar com o prédio. Aí comecei uma briga. Queriam desapropriar? Queriam desapropriar. Eu falei, opa, espera lá, isso aqui me deu a minha vida acadêmica, a minha condição de vida, eu não vou permitir que isso aconteça. Aí deu um rolo, eu fiz uma confusão, virou uma... Eles queriam fechar e fecharam. Falaram que ia fechar por três meses, fecharam só três dias, porque eu fiz um agito geral e movimentei as pessoas, a população, fomos à prefeitura. Que ano que foi isso? Enfrentamos, foi em 90, no início dos anos 90. E com essa brincadeira que aconteceu, acabou virando uma novela na Globo. Essa briga acabou virando uma novela na Globo. E o Bosco Brasil escreveu, criou dois personagens baseados no meu trabalho. Olha. Um era o líder do logístico, que agitou, que não deixou a prefeitura tomar. E o outro era o síndico, né? Que não era tão bonito como eu, é claro. Que era o Antônio Fagundes. Pretensão, né? E aí virou uma novela, que ficou oito meses na maior mídia nacional, tudo de graça. Olha isso. Tudo de graça. E aí seguimos, né? Eu tive que abandonar toda a minha vida acadêmica, porque a dedicação à galeria foi integral. Criamos uma associação para tirar o antigo síndico, que era um delegado de polícia. Nossa! Então, e te enfrentamos. Tivemos que dar burro em ponta de faca, porque ainda existiam alguns resquícios do regime militar. E nós somos fruto da geração laranja mecânica. Então, não tínhamos medo de nada nem de ninguém, como nunca tivemos, né? Enfrentamos, só que eu acabei deixando minha vida acadêmica, acabei deixando minha empresa de lado. Minha empresa era uma empresa de sucesso. Eu fazia fotografias de formaturas. E tinha filial em Minas, no Paraná. E é uma empresa próspera, né? E a minha mãe falece em 1994, no início de 93, aliás, melhor dizendo. E eu criei, aí tivemos que romper com tudo. Deixei tudo, minha empresa, minha vida acadêmica, e me dediquei à galeria, né? Ao Centro Comercial Grandes Galerias. E em 94 criamos esse conceito, Galeria do Rock. E a partir dali, foi, né? E seguiu, virou uma referência nacional, internacional. Eu fui a Paris, a convite de uma ONG, para contar a história dela, o que ela representa culturalmente. Fui para os Açores, a convite de outra ONG, para contar, para dizer o que ela representa em termos econômicos para a cidade, para o entorno, para o Estado, para o país, né? Porque hoje... Que trabalho, hein? É interessante, divertido. Você foi entrando, 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 e aí virou hoje o síndico da maior galeria de rock do país, ó. É, na verdade, nós criamos esse conceito, né? Galeria do Rock. E ao criar, naquele período, o rock e a enrola era coisa maldita. Quer dizer, a nossa sociedade é uma sociedade cristã, né? Queira, queira, não queira. Mas nós tivemos que quebrar muitos paradigmas, né? Eu tive que trabalhar, eu acabei trabalhando para o... Presidindo a Ação Local Paysandu, para o Vivo Centro. Fiquei dirigindo o Conselho de Segurança do Centro durante dez anos. Eu tive que... Fizemos, criamos o Lions Club, da Sé. Fizemos várias participações para quebrar paradigmas. porque pessoas tatuadas naquela época era só cadeiro, era só cadeiro, só ladrão. Não existia... Tatuagem era para bandido. Foi aí que nós quebramos paradigmas e fizemos uma verdadeira revolução cultural, botando o goela dentro das grandes mídias, botando a tatuagem, né? Que é uma cultura, é o costume. Mas até as pessoas entenderem isso... Sim. É difícil. E aí, eu acho que eles estão aí assistindo a gente, já tem bastante gente aí. E, ó, eu vou te falar, parabéns, viu? Porque a galera está entrando em peso, assim, ó. Nós começamos devagarzinho, está subindo assim, está subindo, está subindo. Mas eu... É uma dúvida, né? Uma dúvida não. É uma pergunta que eu quero saber e eu acho que eles também querem saber. E aí, você quebrou o paradigma da tatuagem. E você, tem tatuagem? Nenhuma. Olha isso. O cara foi em cima para quebrar paradigmas e o cara não tem nenhuma tatuagem. Os meus filhos... O meu filho Glauber, o mais velho, só que em uma época ele quis colocar um brin, um piercing, né, na orelha. Vamos, foi todo mundo da família, como uma tribo indígena. Vamos na farmácia, vamos lá. Ele furou a orelha. Aí, quando ele tinha uns 14 anos, ele estava saindo indo para o colégio, ele falou, Não, pai, eu quero colocar um tarugo nos meus amigos. Falei, Aê, você é macho mesmo, vai lá. Aí ele foi... Quero ver. E aí, falou, Pai, é foda, pai. E aí, foi, né? Mas tatuagem, nunca proibi nenhum deles, né? Sempre falei, Olha, é uma intervenção. É uma intervenção que você está fazendo no maior órgão do seu corpo. Se quiserem fazer, façam. Agora, se não quiserem... Vai carregar para a vida inteira. É, vai carregar, você vai estar marcado. Então, eu acho que sempre tem alguma coisa, muitas vezes, uma tatuagem, vou falar alguma coisa aqui, pode provocar muita gente. Muitas vezes, é uma carência, é uma maneira de você marcar. Se expressar. De expressar a sua força interna, aquilo que você tem dentro de você, e marcar, tatuar. Muitas pessoas marcam a namorada, o namorado, aí semana seguinte... Vende, aí põe um tigre. Aí bota um tigre em cima. Põe um elefante em cima. Aí vai a cara toda. E lá na galeria, nós temos lá, o nosso chefe de segurança é todo tatuado. Mas é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa espetacular. Não é a tatuagem que faz o caráter do indivíduo, a idoneidade. Nós temos lá pessoas maravilhosas, empresários que cresceram de uma maneira magistral. Filhos, né? De nossos lojistas lá também. Um deles se deu muito bem, que é o Igor, da Kings. Kings, tem várias lojas. É, ele começou com uma lojinha na galeria. Hoje ele tem 150 lojas.